O que é da puta que me chetou, caralho? Se lá, basta a continência! Porra, porra, porra! Basta a continência! Não é na minha testa, é na sua! Um passo à frente! Qual é o seu nome? Meu! Sim! Eu! Sim! Eu! Sim! Eu! Eu! Sim! Ah! O homem, qual é o seu nome? Meu nome! Sim! Meu nome! Sim! Eu! Eu! Sim! Eu! Sim! Como é que me chamam? Sim! Como é que me chamam? Sim! Como é que me chamam? Sim! Eu! Eu! Sim! Como é que os outros me chamam a mim? Como é que você chama? Ah! Se lá, você chama-se A? Eu! Sim! Não, estou de algum jeito! Então qual é o seu nome? Meu nome? Sim! Eu! Sim! Ah! Ah, bom, então! Se lá, você não vê a identidade é A que te lhe has escrito? Eu não, senhor, não, senhora! É no meu! Sim! É que eu quero confitar o registro! Sim! Ai, não me ouve o registro de nada, tá bom? Não, não me ouve o registro de nada!